Meu nome é Darlene Souza Regueira, tenho 31 anos, sou de São José do Rio Preto, sou atacante, sou de futebol feminino. Eu comecei a jogar profissional com 14 anos, pela assinatura dos meus pais, na época eu precisava de uma assinatura. Meus pais são treinadores de futebol feminino também, sempre o sonho do meu pai era que nós somos em três irmãs, eles queriam que nós nos tornássemos jogadoras, só que as minhas irmãs foram jogadoras até um certo tempo e depois elas acabaram saindo, começaram a estudar e eu continuei. Foi bem importante, eu tenho que agradecer bastante primeiro a Deus e minha família, porque o apoio que eles têm comigo é muito grande. Meu pai hoje, minha mãe estão com um time mais de base, um time menor, só que já foram campeão brasileiro pelo Rio Preto, foram bicampeão paulista. E eu com 16 anos tive minha primeira ida para a seleção brasileira, sub-20. Com 16 anos também, no mesmo ano, eu fui para a Itália. E daí fui partindo, graças a Deus, depois da Itália eu fui para a Coreia do Sul. Com 21 anos eu fui para a seleção, quando eu estourei na idade, eu fui para a seleção principal. E aí, nesse tempo, eu só joguei fora do país mesmo. Fui para a Áustria, depois fui para a Espanha, China e o último foi Portugal. E agora, graças a Deus, voltando para o Brasil. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Eu acho que tenho muita vontade, muita garra. Acho que isso é uma marca que eu tenho, que principalmente todas as pessoas me falam. Os treinadores, quando falam, jogam contra mim. Quando querem me contratar também, eu acho que isso é a minha vontade de estar ali dentro. E não desistir fácil, independente de qualquer jogo. Acho que essa é uma característica muito forte. Que é a Darlene, é essa. É a garra que eu tenho, a vontade que eu tenho. Acho que esse para mim é o principal. E claro que vem ali, em questão dos jogos, né? Dentro de campo, um pouco de técnica, qualidade. Eu acho que isso ajuda bastante. Mas a minha principal característica mesmo é a vontade e a garra que eu tenho. Os principais objetivos, eu acho que eu não posso nem pensar em... Assim, sozinha tenho certeza que o meu é o mesmo delas. Que é agora, nesse exato momento, é ter a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. E a gente está bem confiante. A gente vem treinando bastante para isso. A gente sabe que não vai ser fácil. Mas também não vai ser fácil para elas. Somos em 11 ali dentro. E tenho certeza que a gente vai conseguir sair com essa classificação. E eu acho que o meu, não só meu, mas o nosso principal objetivo é esse. E depois desse, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Aí a gente pensa nos próximos finais. Eu sou bem tranquila em questão a isso, né? Eu gosto muito dos atletas masculinos, como também femininos. Mas, assim, no masculino, para mim, eu tenho uma referência muito grande, que é o Messi. Gosto muito dele. Gosto da forma como ele joga. É um cara já extraordinário. Mas é um cara que está do outro lado do mundo. Mas eu gosto de um aqui no Flamengo também, que é o Bruno Henrique. Para mim, ele é um ótimo jogador. E no futebol feminino, eu tenho um carinho muito grande. E hoje, eu sei que ela está com outros objetivos na vida. Mas, para mim, é uma pessoa que, quando eu cheguei na seleção brasileira, foi uma das que me acolheu da melhor forma possível. Tenho um carinho enorme por ela, que é a Cristiane. Tenho uma amizade muito grande com ela. E, assim, sou apaixonada por ela como fora e pelo futebol dela. Desejo tudo o melhor, né? Na vida dela. Então, acho que essas são as referências para mim. Gosto muito da Cris no futebol feminino e dos meninos aqui do Flamengo também. Acho que é uma pessoa que inspira mais na minha vida. Isso é a minha família, né? Em si. É minha mãe, meu pai, minhas duas irmãs, que nós somos muito apegados. A minha família, para mim, sempre vai ser em primeiro lugar. Isso não tem jeito. Minha mãe mesmo, tendo um clube, tendo um time, da mesma forma, hoje ela é flamenguista, puxa a minha orelha, briga comigo. Minha mãe, meu pai, toda hora me ligando, falando, conversando comigo dos jogos. Ó, eu quero ganhar, quero que vocês fazem gol, quero que você faça gol, vai dar tudo certo. Acho que isso é muito importante. Que eles não pensam assim, do lado, pensam no meu profissionalismo e também como atleta do Flamengo. Então, assim, minha mãe já se tornou uma flamenguista, meu pai, minhas irmãs, com certeza. Acho que a maior inspiração são eles mesmo. Ah, eu sou bem tranquila. Eu sou daquelas, assim, zen, eu gosto de descansar. Eu estou aqui nos melhores cidades do mundo aqui, né? E nem na praia eu fui, para você ter uma ideia. Eu não gosto muito. Eu sou tranquila, eu gosto de descansar. Eu procuro descansar bastante, porque eu acho que o descanso é muito importante, né? Ainda mais agora, nesse bastidão. Eu cheguei, tive três jogos, quatro jogos muito complicados. Em duas semanas, aí, quatro jogos. Então, agora eu penso mesmo em descansar. Mas eu gosto, claro, de ver um cineminha, às vezes, ali, dar uma voltinha para correr, fazer alguma coisinha. Sempre estar tentando fazer alguma coisa para não ter mesmo, continuar na mesma coisa, que é deitar e ver filme. Mas, quando não, acho que isso é importante, você dar uma volta e sair, conhecer coisas novas. Se eu não fosse jogadora, eu seria veterinária. Com certeza. Sou apaixonada por animal. Eu acho que desistir, não. Mas eu passei, sim, por um momento difícil. Foi agora recente, que eu tive que fazer uma cirurgia. Não vou dar pombalgia. Eu nunca esperei, né? Claro que a gente espera, mas a gente não acredita que um dia a gente vai passar por isso. Foi um momento mais chato para mim, porque eu estava num momento muito bom da minha carreira. E eu tive que fazer essa cirurgia. Foi pouco tempo, mas fiz. Fiquei parada uns três meses aí, mas agora, graças a Deus, isso passou. Mas não é uma coisa de desistir, não. Acho que, graças a Deus, eu tenho pessoas importantes do meu lado, que é a minha família, a minha esposa. Então, são pessoas que agregam na minha vida e me deixam feliz e levantam ali. Então, acho que isso é importante. Foi por isso que hoje eu estou aqui, feliz. Nossa, é continuar, porque agora, principalmente, o futebol feminino em si, não só no Brasil, mas no mundo, está crescendo demais, demais, demais. Tem a prova, a maior prova que é ali em Portugal, que quando eu cheguei tinha três times. Hoje já tem três times de nível. Agora, hoje já tem vários times já disputando ali, finais e bem rápido. E, assim, meu, acho que é focar em ter sonhos. Se você quer ter sonhos e acredita em ser atleta de alto nível, você tem que batalhar para isso. E eu tenho certeza que muitas meninas hoje de base que vêm aí, vai dar muito nome aí. Eu tenho orgulho até disso, porque hoje eu sou nova ainda, por ter 31 anos eu sou nova. Mas eu vejo meninas hoje com 16, 17 anos, já estando num Flamengo, um dos maiores clubes do mundo. Coisa que na minha idade, na idade delas, na verdade, eu nunca teria uma oportunidade dessa, porque eu não tinha essa oportunidade na época. Mas, assim, já tive muitas oportunidades na idade, mais nova. E não agarrei, talvez. Entendeu? Então, eu acho que o pensamento delas hoje é totalmente diferente e a tendência é só melhorar. Fala, nação! Vixe, Maria! Agora ferrou. O papo pra ver não fala, nação! Não posso já falar, não preciso falar, fala, nação! Tipo, ah, te deu uma travada aí, não dá nada. Acredito que eles podem esperar não só de mim, como da equipe toda, né? Da melhor forma possível, a gente vai conseguir superar todas as dificuldades que a gente tá tendo. E de mim, da Erlene, com certeza vou honrar esse manto até o último minuto da minha vida aqui. E tenho certeza que a gente vai ser todos felizes. Valeu! Você entrou no Wiggy Brother? O Flamengo tava mauzão no brasileiro. Muito, velho! Muito, muito! Caraca! Ele fala... Arthur, o Flamengo é campeão! Aí eu, o quê? Flamengo o quê? E aí falaram, é, pô, o Flamengo é o campeão brasileiro, ganhou a Supercopa. Pô, dois títulos! Eu olhei, eu fiquei nisso, velho, o que aconteceu onde que eu tava? Não aconteceu nada! O que aconteceu? Nego! Herói!